Marrento, cara de brabo, jeito de safado Gosto quando bota forte e me pega bolado Malvado, meu malvado favorito Bota forte, eu sento e grito, assim tô a acabar comigo Malvado, meu malvado favorito Bota forte, eu sento e grito, assim tô a acabar comigo DJ do baile, gostoso DJ do baile, gostoso Manda a localização que hoje eu vou brotar aí no morro DJ do baile, faz o pix gostoso DJ do baile, faz o pix gostoso Manda a localização que hoje eu vou brotar aí no morro Manda a localização que hoje eu vou brotar aí no morro Eu já fui uma vez, agora eu quero de novo DJ do baile, faz o pix gostoso Acordei inspirada na minha califa Procurando sexo, eu vou dar para o DJ Eu vou dar para o DJ, eu vou dar para o DJ Porque ele é indigesto Vem pra bate, meu amor Vem pra bate, meu amor Hoje aqui na minha tretá, eu tô pronta pro caô Vem pra bate, meu amor Vem pra bate, meu amor Hoje aqui na minha tretá, eu tô pronta pro caô DJ do baile, meu safadim Vem me botando no talentim DJ do baile, meu safadim Vem me botando no talentim Me bota de quatro de lado, vai empurrando o tudão Vem deixar na faixa rosa, mostra que tu tem o dom Me bota de quatro de lado, vai empurrando o tudão Vem deixar na faixa rosa, mostra que tu tem o dom Vem deixar na faixa rosa, mostra que tu tem o dom Dia K atravessada, na cintura ao porte Eu sento pro DJ do baile Porque ele me deixa forte Como é que pode, como é que pode? Mete só cabota firme Me dando aquele sacode Como é que pode? Como é que pode? Mete só cabota firme Me dando aquele sacode Machuca com força Me bota sem capa Me cutuca Vai, não para Hoje eu quero me envolver E não vou voltar pra casa Hoje eu quero me envolver E não vou voltar pra casa DJ do baile Vai, não para DJ do baile Vai, não para Hoje eu quero me envolver E não vou voltar pra casa Hoje eu quero me envolver E não vou voltar pra casa Empurra, vai, me bota Soca, me olha e chama de sua Vai, DJ do baile Me bota, vai, me machuca Vai, DJ do baile Me bota, vai, me machuca Me bota, me bota Bota, me bota Vai, me machuca Eu só gosto de bandido Rendo pra quem tá com porte Eu só gosto de bandido Rendo pra quem tá com porte Balança, chacoalho, lança Puxa o lance Mostra Glock Balança, chacoalho, lança Puxa o lance Mostra Glock Balança, chacoalho, lança Puxa o lance Mostra Glock Rendo pra quem tá com porte Obrigado.